Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai bater um papo com o Lucas, que é criador da raça Cane Corso, isso aí, uma raça que muita gente procura, muita gente gosta para usar na guarda, é um molosso bem característico por guarda territorial e a gente vai bater um papo aqui com ele sobre essa raça e inclusive sobre a criação dele. Lembrando a todos vocês que as nossas lives são um oferecimento dos nossos patrocinadores, nós contamos com o patrocínio do canil Border Patrol, que é um criador de pastor holandês, todos com linhagem em KNPV, os cães vieram diretamente importados da Europa, com linhagens consagradíssimas dentro do KNPV, o KNPV hoje é a prova de cães policiais mais rígidas que a gente tem aqui no mundo, é considerado uma das provas de seleção de cães policiais mais rígidas do mundo, então os cães que estão lá no canil e o Border Patrol são todos descendentes direto dessas grandes linhagens do KNPV. Se tu não conhece muito bem como funciona o KNPV, lá no nosso canal do YouTube ou se tu tiver aqui no YouTube, dá uma olhadinha na playlist lá, que vai ter a playlist específica sobre o KNPV, inclusive foi uma live internacional, desculpa, uma live, né? Foi uma live internacional com o campeão holandês de KNPV que veio aqui explicar tudinho pra nós. E o pastor holandês é uma raça muito bacana, se tu tá procurando um cão pra tua defesa pessoal ou então pra trabalhar, fazer emprego em atividades militares, é uma raça extraordinária, inclusive vem se destacando em alguns campeonatos aí de modalidades esportivas distintas. Contamos também com o patrocínio do canil Breginho, criador de fila brasileiro e presa canário. É uma criação muito bacana, totalmente focada em temperamento, treinamento, funcionalidade e saúde. O Pedro, além de veterinário, ele tem a criação dele em propriedade rural, dentro de uma fazenda, então os cães têm que acompanhar gado, têm que acompanhar os cavalos, vão fazer a recolhida do gado, então tem muito vigor, muita atividade física e também ele foca bastante na questão do treinamento. Vocês podem acompanhar lá o trabalho do canil Breginho através das redes sociais deles. E tanto o fila brasileiro quanto o presa canário, totalmente focado em guarda territorial. Então se tu tá pensando em adquirir um cachorro pra essa finalidade, eu te aconselho aí que tu entre em contato lá com o canil Breginho. E contamos também com o patrocínio da Dog Protein, uma fabricante de suplementação canina. Nós estamos fazendo o desafio Dog Protein, que se tu não conhece, dá uma olhadinha lá no YouTube, que também tem a playlist da Dog Protein, onde a gente tá fazendo uma suplementação dos cães. Bom, quer saber? Dá uma olhadinha lá que tu vai curtir, não vou estragar tua surpresa. E muitas vezes tu pode se perguntar até, mas e pra que que eu vou querer, né? Qual seria o ganho de eu suplementar o meu cão com apoio de proteico? Cara, quanto mais atividade física que eu tiver e maior for a suplementação de proteína, maior vai ser a capacidade de ganho de massa muscular que ele vai ter. E quanto mais massa muscular, mais explosão, o que é revertido num impacto maior no invasor, mais poder de mordida, porque a contração, mais músculo, mais contração na hora de morder, mais vigor físico. Sem contar que às vezes tu tem um cachorro que tu acha ele um pouco leve, tá querendo que ele fique um pouquinho mais pesado. Em vez de tu adicionar gordura e ficar com aquele cachorro bonachão, tu vai estar adicionando massa muscular e trazendo uma série de qualidades. Então também indico aí que tu acompanhe o trabalho da Dog Protein nas redes sociais. O recadinho é o de sempre. Pessoal, o Lucas vai vir aqui bater um papo conosco, vai passar todo o conhecimento dele, falar pra nós da criação dele. Então o que que eu vou te pedir? Deixa o teu curtir, que é a tua maneira de agradecer ao Lucas por vir aqui bater esse papo e passar esse conhecimento pra nós. Vou te pedir também, se é a primeira vez que tu assistindo uma live aqui no Instagram ou no YouTube e não conhece o nosso trabalho, dá uma olhadinha nos outros vídeos, nas outras entrevistas. Nós temos grandes criadores, grandes figurantes e treinadores que já passaram aqui pelo Projeto Bandog e deram verdadeiras aulas. O Projeto Bandog hoje é um canal pra aquelas pessoas realmente apaixonadas por cães de guarda e proteção. Nós temos um acervo muito bacana de conteúdo no nosso canal. Então assista outros conteúdos e se tu gostou dos outros também, tu vai e te inscreve. Beleza? Um abração pros nossos parceiros aí falando de cachorro e cortes dog, que fazem o corte do nosso conteúdo. E se tu assistiu algum conteúdo e gostaria de usar uma parte, fazer um corte desse conteúdo, o que que eu vou te pedir? Entra em contrato primeiro, me diz qual é o intuito que tu quer fazer esse corte, porque eu não quero nenhum tipo de conteúdo do Projeto Bandog envolvido em polêmica. E se o teu ideia for apenas difundir a sinofilia, transmitir conhecimento, com certeza eu vou te autorizar, mas eu só vou pedir que tu entre em contato antes pra mim saber por onde o conteúdo tá circulando. certo? E a nossa campanha, uma live por um real pra gente adquirir os equipamentos, pra gente começar a fazer algumas matérias externas. Eu tô terminando a edição do campeonato de GP e infelizmente perdi uma boa parte do conteúdo, porque não tinha memória, subi pra nuvem, deu problema de erro no arquivo. E vocês vão ver nesse conteúdo a diferença que dá quando eu tô com e sem o microfone. Porque lá no dia também teve uma pessoa muito bacana lá, o cara da Hawaii, que me emprestou o microfone e fez toda a diferença. Então, galera, vamos colaborar. O Pix vai tá aqui embaixo do Projeto Bandog na descrição do vídeo. Vai tá, se tu tiver pelo YouTube, tá ali. E eu não tô te pedindo nada de mais. É um real, cara. É um real. Tu não pode nem me chamar de mercenário, mas eu vou te chamar de Muquirana. Porque todo o conteúdo que a gente traz aqui pra vocês é de forma gratuita. E a maneira que tu tem de dizer, caramba, vamos construir, vamos melhorar, vamos trazer mais conteúdo. Poxa, imaginou o que legal seria poder viajar o Brasilzão inteiro aí fazendo cobertura de evento, de criador, de canil, de tudo isso. E trazendo cada vez mais e mais conteúdo pra vocês? Então, só depende dessa colaboração aí. Lembre-se, uma live por um real. Os recados eram esses. Se eu não esqueci de nada, então bora pra live. Lucas, obrigado por ter aceito o convite. Como eu sempre falo aqui, gosto de se alentar e agradecer a todos os convidados por virem aqui bater um papo conosco. Pode parecer clichê, galera, eu agradecer toda a live, mas não é. Porque, de fato, tem pessoas que, quando a gente faz o convite, elas simplesmente não querem vir, rejeitam o convite. Então, quando o pessoal aceita, sempre é motivo de alegria e satisfação. E o Lucas é um gurizão muito bacana, tem a criação dele de canicouço. É uma raça muito procurada pra guarda territorial. E, Lucas, seja muito bem-vindo. E se tu puder, pra quem ainda não conhece o Lucas, se tu puder fazer uma apresentação de como tu entrou nesse universo da sinofilia, como tu começou com cães, já começou com canicouço, fica à vontade aí, meu velho. Seja bem-vindo e boa noite. Fala, beleza, mano. Primeiramente, agradecer também aí por estender esse convite pra gente aqui, tá? É um grande privilégio, uma honra poder estar participando dessa live. Eu confesso que, quando você me mandou o convite, eu fiquei nervoso, porque, cara, quem acompanha aqui, você, né, Gaúcho, sabe que tu só entrevista a elite, né, cara? Só gente de altíssimo nível, né? Perto do que eu sou aí, cara, eu sou o cocô da bosta do cavalo do bandido, como diz, né? Perto do nível de gente que você entrevista, né? Só gente fera. Então, assim, realmente é uma honra lá enorme poder estar participando dessa live. Fico muito grato aí pelo convite, tá? Vou me esforçar ao máximo aí pra poder compartilhar o melhor conteúdo possível, tanto pra você quanto pra quem tá assistindo a gente aí. Então, eu sou o Lucas Alves, né? Sou criador de canicorso e adestrador há cinco anos, mais ou menos, né? Eu crio cães já desde pequeno, né? Já é uma coisa de família. Meu avô começou criando fila brasileira. Desde então, ele parou, né? Questões da vida aí, né? Família, ele tem cinco filhos. Então, assim, não era fácil conciliar com esse cachorro. E aí, meu pai já teve pastora alemã. Já tivemos várias raças, né? Já tivemos boxer, bulldog americano. Tivemos o próprio fila também na nossa casa. Então, assim, esse contato com cães de guarda já vem desde berço, né? Há três gerações aí, praticamente, né? E meu bisavô era aquele cara dos viraota cara preta, né? Que falava assim, cachorro com cara preta é cachorro bom, né? Era desses aí, né? Mas não entendia nada de cachorros por bebê, né? Só essa parte assim, né? Tinha até aquelas teorias assim, não, vamos dar pimento que o cachorro fica bravo, né? Então, essas coisas é louco, né? Mas cachorro tá no sangue aí já há um bom tempo, né? E aí, como é que eu entrei nesse mundo pra valer, né? Foi lá em 2018, que foi quando caiu os paraquedas o meu primeiro caniforço na minha vida, né? Quando ele entrou. Foi um momento, assim... Parece que foi Deus realmente que colocou o cachorro na minha vida. Pode ser engraçado falar dessa forma, mas... Foi um período muito difícil, porque a gente estava... Eu estava saindo de São Paulo, me mudando aqui pra Santa Catarina. E ao mesmo tempo, essa mudança estava ocorrendo por causa que meu avô estava internado com câncer no hospital. E dentro desse período, ele morreu em 21 dias. E foi tudo no mesmo período. Período que a gente se mudou pra cá, que eu deixei amigos. Deixei... Eu estava lá começando, assim, numa carreira... Em duas carreiras, né? Tanto uma carreira profissional, muito bem também, como uma carreira de um trabalho voluntário que eu participo. E tivemos que deixar tudo isso pra trás e vir pra cá. E aí, nesse período, meu avô também morreu. E foi o mesmo período que, por um acaso, caiu o caniforço dentro da minha vida. Um amigo lá da família, ele tinha ganhado esse caniforço, só que ele não podia ficar. E a gente, eu sempre falava de cachorro, né? Meu sonho até então era ter um pitbull. Sempre quis ter um pitbull e nunca tive. E aí, esse amigo, ele falou... Pô, o Lucas lembrou de mim, né? Que eu queria comentar a volta e meia com ele de cachorro, né? E tal. E aí, ele falou que tinha aparecido esse cachorro, cara. E aí, ele falou o caniforço. E assim, meu... Que diabo é isso, cara? É de comer? Não fazia ideia do que que era, né? E aí, ele falou e tal. E eu comecei a pesquisar, cara. Entrei lá no Google, botei caniforço, né? E quando eu abriu aquela primeira imagem do Google ali, né? Meu amigo, foi amor à primeira vista, né, cara? Aí, eu falei... Pá, cara! Na mesma hora, eu peguei e liguei pra ele e falei... Cara, eu quero cachorro. Pode dar pra mim que eu quero cachorro. Não fui atrás... Depois que eu fui atrás de ver o que que era o cachorro, né? Mas eu só vi aquela foto e me encantei. Porque era um cachorro muito robusto. E, querendo ou não, ele tem os traços... Esses traços marcantes e agressivos que o pitbull me chamava a atenção. Que era o que eu queria do pitbull, né? Aquele cachorro que é intimidador, né? Eu não queria pra guarda. Eu queria pra ser, tipo, meu pet mesmo. Seria o cachorro. É aquilo, né? Você acha bonito e você quer ter aquilo, né? Que nem gente que gosta de golden, gosta disso, daquilo, porque acha bonito, né? O meu caso era o pitbull. E aí, eu olhei o caniforço. Meu Deus, cara! Esse é um pitbull com esteroide, mano! O bagulho é muito mais louco do que o pitbull que eu tava afim, né? E aí, cara... Fui lá. Fomos lá pegar o bicho, cara. Aí, ele me levou pra conhecer os pais. Cara, meu Deus, cara! Quando eu tive o primeiro contato, assim... Porque você vê na internet, você não tem ideia do que é o bicho realmente, pessoalmente, né? O maior contato que eu tive, apesar de ser o fila... Só que o fila ainda é um pouco mais baixo, é um cão mais pelancudão, é diferente, né? E ele não tem aquela aparência tão intimidadora quanto um caniforço, né? O primeiro impacto que um caniforço te causa, assim, quando você vê, você nunca mais esquece, cara. É uma coisa de louco. Ele é um cachorro que realmente ele causa um embuste, né? Eu aprendi essa palavra, eu achei muito chique. Os caras da guarda... De guarda territorial, guarda patrimonial. Os caras que trabalham com segurança, né? Eles falam, né? Que é aquele impacto visual que o segurança, ele causa, né? Cheio de colete, cacetete, arma, né? Um embuste, né? Então, o embuste que o caniforço causa é muito grande. E aí, cara, eu olhei aquele cachorro, mano... Aí foi amor à primeira vista. Beleza, enfim, resumindo, né? Trouxemos ele de São Paulo, né? Viemos, passamos por todo esse período. Foi um período muito, muito difícil, né? Mudança de estado, deixar tudo isso pra trás. Se adaptar a uma nova realidade, cara. Hoje, onde eu moro aqui, desde que eu me mudei de lá, né? A gente já faz quase seis anos, a gente mora numa área rural. E eu nunca tinha morado em área rural, né? Até então, sempre garoto da cidade, né? Eu gostava de estar sempre jogando bola na rua, ia em quadra, praça, andava de skate. E, pô, fazer essa mudança pra uma outra realidade foi muito diferente, né? Então, teve todo esse choque. Muita coisa ao mesmo tempo que aconteceu. E nisso, o meu caniforço, né? Que era o Ragner, né? Depois eu dou mais detalhes dele, né? Infelizmente, ele veio a falecer, mas depois eu conto mais pra frente. E aí, cara, ele assim, olha, aquele cachorro, conforme ele foi crescendo, ele foi o que me sustentou em todo esse momento, sabe? Eu acredito que muito de parte do que eu, porque eu crio o caniforço hoje, é por causa dessa sustentação, dessa base que foi o caniforço pra mim, sabe? Eu criei um vínculo, não só pela questão de ser uma raça bonita, de ser uma raça de cão de guarda, mas um vínculo pela questão emocional que criou com a raça, sabe? Porque ele fez muito bem. Se não fosse, talvez, pelo Ragner, não sei nem onde que estaria hoje, talvez, né? A gente, trancos e barrancos, a gente vai, né? Mas, sim, de fato, ele me ajudou a passar por toda aquela situação, ele ajudou. E aí, como ele foi, assim, tudo isso pra mim, como ele fez tão bem pra mim, pra minha família, aí foi onde eu coloquei na cabeça que, assim, não, cara, eu quero que mais pessoas possam ter acesso a essa raça como eu tive. Porque eu pensei assim, cara, se eu nunca ouvi falar, e olha que a gente tá no meio dos cachorros, né, desde que eu me conheço por gente, a minha família tá no meio dos cachorros desde que se conhece por gente, e nunca ouviram falar de canicorso, eu falei, meu, tem uma coisa errada, né, cara? Essa raça é tão boa que tem que ser, mais pessoas têm que ter acesso a essa raça. Eu falei, olha, eu vou fazer a minha parte nesse trabalho aí. E aí foi onde deu o start, né, em 2021, eu abri registro, né, na CBKC, né, e comecei a criação, né? E aí eu adquiri alguns canicorsos, né, inclusive uma das minhas primeiras matrizes foi a Mel, que hoje é a minha cadela mais conhecida aí, talvez a mais famosa que eu tenho, pelo temperamento diferenciado que ela tem aí, né, ela é fora da curva dentro da raça, né? E foi isso aí, cara. Então, desde 2021, eu tô nessa empreitada aí, sério mesmo, né, com criação séria mesmo, né, porque eu já comecei um pouco antes disso fazer, mas a criação realmente séria, tudo certinho, foi desde 2021. E estamos aí, cara, peleando, buscando melhorar a raça, buscando o meu objetivo, né, tu não perguntou ainda, vai perguntar, mas já vou dar uma palhinha, né, é resgatar, sim, realmente a essência do canicorso, que foi depois, né, de... eu pulei essa parte, né, depois que eu adquiri o canicorso, que eu fui estudar realmente o que era raça, né, e aí só que na internet, a gente sabe como é que é, né, na internet, cara, é... tem o bom e tem o ruim, né, cara, tem de tudo lá, né, você tem que saber filtrar, buscar nas fontes certas, né, e tô até hoje estudando, cara, até hoje tô estudando, tem muita coisa que eu ainda não sei, não sei porque, querendo ou não, eu sou jovem na raça aí, né, e é uma raça jovem, que teve a sua padronização é recente, né, então tem muito estudo pela frente aí que eu tô aprendendo. Bacana. Isso que eu ia te perguntar agora, Lucas, pra quem não conhece o canicorso, né, qual seria mais ou menos a história do canicorso, como surge essa raça e pra quê? Isso. Então, cara, a origem da raça, ela é um pouco incerta, né, como a grande maioria dos cães molossos muito antigos, né, não se tem, assim, exatamente, tem mais de uma vertente, pra assim dizer. Mas a principal que a maioria dos grandes criadores, eles concordam, é que ele surgiu lá na Itália, né, no sul da Itália, e ele é descendente daquele, de um cão mítico, que é o canis pugnax, que era aquele cachorro até então, ele é um cão mítico, porque ninguém sabe ao certo realmente como que ele era, o que que ele era, né, só se sabe que era um cão muito grande, muito forte, e que era aquele famoso cachorro que era usado no coliseu. E eles colocavam lá pra, né, os registros estrógicos indicam, né, que colocavam esses cães pra brigar com os leão, tigre, urso, né, dos jogos olímpicos lá de... Olímpicos não, né, os jogos lá que tinham no coliseu, né. E aí o canicorso, ele é uma das vertentes que saiu desse canis pugnax, né, esse cão mítico, né, inclusive, por exemplo, uma das vertentes que se pegou foi o mastinapolitano, que inclusive ele é extremamente semelhante ao canicorso, só que ele é um cão mais pelancudo, né, e foi dali que surgiu. E aí por que que ele surgiu? Qual que foi o intuito quando eles desenvolveram essa raça, né? É uma raça que é antiga, isso não se tem questionamento, é uma raça muito antiga, eu digo assim que ela é recente, ela é jovem, a questão do padrão dela, né, quando foi realmente tipo lá, lá pelo órgão lá de estenofilia lá da Itália, que eu não lembro o nome que que é, mas é tipo a CDKC aqui no Brasil, ela é lá, né. Então ela é realmente jovem nesse sentido, mas que é uma raça muito antiga, ela é muito antiga. Ela foi desenvolvida para a guarda de fazendas, então, querendo ou não, ele era um cão que com o objetivo de guarda territorial, mas para fazendas. E também tem relatos históricos que dizem assim que quando os romanos, eles partiam em... Ah, agora não fugiu a palavra. Mas quando eles iam para explorar os territórios, eles iam naqueles grupos, né, em acampamentos, também se dizem que tinha canicorso no meio lá para poder fazer a guarda daquele... Porque eles levavam, querendo ou não, eles levavam rebanhos, né, para poder se alimentar, né, quando eles iam fazer essas peregrinações, aí eles levavam rebanhos e tal. E aí tinha, se dizia que também tinha o canicorso, né, até então, né, que se diz que era canicorso, fazia lá a guarda do pessoal, dos soldados, das famílias e dos rebanhos. Então, a origem do canicorso foi essa, era para ser um cão de guarda de fazenda. Bacana. E assim, Lucas, eu acho que a canicorso é uma raça muito bacana, tá, mas ela não conseguiu se salvar, né, da praticamente extinção do temperamento das grandes, da maioria das raças de guarda. E aí tu comentou, tu começou, né, a tua criação, tudo, como que tu faz para adquirir matrizes, para adquirir padreadores, num cenário que às vezes parece com tão poucos cães, com boa qualidade, com temperamento bem forte, para a utilização da guarda? Cara, essa é uma excelente pergunta, cara. É uma excelente pergunta. Ah, muito obrigado. Porque, realmente, num cenário que a gente vive, cara, eu vou entrar, ó, tu me botou na fogueira agora, porque eu fui recentemente, eu estava até comentando contigo antes, né, eu fui crucificado por causa disso aí, né, agora esses dias num grupo de canicurso. Querendo ou não, cara, goste ou não, quem trouxe, quem fez a raça acontecer no Brasil são os caras que estão nas exposições. Isso é um fato imutável, a gente deve gratidão a eles, porque, assim, se não fossem eles, não teria canicurso no Brasil, a raça talvez até nem existiria aqui no Brasil. Então, é esses caras que trouxeram. Só que como é uma raça, assim, que tem um temperamento muito forte, cara, ela tem uma genética, né, fora do normal, é uma genética muito antiga, esse temperamento está lá dentro, né. O problema é que a seleção, ela se baseia em beleza, né, a verdade é essa, beleza, e aí o temperamento vai se... Ele é um dos pilar que as pessoas criam aí, né, mas não é o pilar principal. O primeiro seria a parte morfológica, saúde, e aí depois o temperamento, né. Eu aqui já é o contrário, eu seleciono por temperamento, daí depois eu vou por saúde, e por fim, que eu me preocupo mais que a morfologia, né. Lógico que pra você ter um canicurso, ou assim como qualquer outro cano de outra raça, raça pura, tem que estar os três em harmonia, não adianta, né, senão... O que adianta ter um cão muito bravo, mas se ele não tem a morfologia do canicurso, da raça, né, cara. Daí pronto, aí eu já tô, sei lá, mais fácil de criar bandog, por aí, né, outra coisa. Então pra mim fazer a seleção, cara, assim, olha, eu vou atrás de indivíduos, eu... Porque assim, querendo ou não, as linhagens que estão aqui no Brasil, elas já estão há um tempinho, as que a gente tem aqui, e querendo ou não, foram selecionadas ali por beleza, né. Então assim, eu procuro, eu vou caçando, vou cavucando, tentando pegar dentro do pedigree, com o pouco de informação que a gente consegue, os indivíduos dentro daquela linhagem, que tem uma certa sequência, pelo menos uma sequência, sei lá, um avô que tinha um bom temperamento, que passou lá pra um neto, ou pra um bisneto, pra buscar esses melhores cães. Porque criadores de canicurso funcional, cara, de trabalho, querendo ou não, são pouquíssimos que tem no Brasil, que realmente criam com esse objetivo, né. Que criam em cima desse pilar principal, né. Então, cara, é uma seleção, assim, que dá trabalho, cara, é muito difícil de você conseguir. É... Eu acho que eu tive, até que, muita sorte nos meus cães, porque... Eu não... Não são cães que vieram de um canil funcional, sabe? Exceto pela Mel. A Mel e a Maia vieram de um canil que trabalharam, é um canil que era lá de Curitiba, mas ele não tem mais, que era o de Coliseu, que morava nos fortes, não tem mais esse canil, mas ele era um cara que tinha uma seleção muito boa de trabalho, mas não se tem mais. Não sei por que foi descontinuado o canil, nem tenho mais contato com o cara. E... Agora os outros, por exemplo, o Drogo não veio de linhagem de trabalho, o Drogo é... Ele é um cão que é de uma linhagem de disposição, mas depois eu vou explicar aqui pra vocês, né, porque que eu tenho esses cães aqui no meu plantel, né, todos eles é com um propósito, com um objetivo, né, de acordo com a minha seleção. Cada um que tá aqui tem um propósito. E... E o único que tem realmente uma seleção, não é de trabalho, mas é... É uma seleção, assim, pura, que não foi... Como é que eu vou dizer? É... Ô, meu Deus do céu, a palavra... Contaminada é o do César, que veio lá da fonte, né. O César, ele é importado, ele é da linha Delgirium e Rotor, que são dois cães aí que são os pioneiros na raça caniporso no mundo, né. Então, por exemplo, o Delgirium, né, o Vitor Delgirium, ele é um dos pioneiros, cara. Ele é um senhor lá de quase 90 anos e o cara cria caniporso desde lá da Segunda Guerra, mano. Ele é um dos responsáveis por ter salvado a raça. Inclusive, né, até comentando por cima aqui, a raça quase se extinguiu durante a Segunda Guerra Mundial, quase deixou de existir lá na Itália e quem salvou foi algumas figuras icônicas aí do meio da sinofilia e uma delas é esse tal de Vito Indivir que tem a linha Delgirium, né. E aí o César vem dessa linha aí. Ele é um cara, assim, que sempre prezou por manter a raça naquilo ali do que ela é, o objetivo dela, sabe. Ele não é um cara que põe os cães dele pra trabalhar realmente, né. Ele não faz essas loucuras que a gente faz aí, né, de levar cachorro pra seminário, essas coisas, né. Lá eles são mais do padrão, assim, do rústico, né. Vai lá, faz aquela aquela prova que eles têm lá, que é uma prova bem simples de um teste de índole, né, que foi implantado agora recentemente no Brasil. E é isso aí. Os caras vão lá e selecionam, assim, eles veem, não, cachorro tem bom, tem tratamento, é isso aí, vamos cruzar, é isso aí, entendeu. Mas quem gosta de fazer essas loucuras aí é a gente aqui que inventa a moda, né, que é adestrador e tal, levar cachorro pra seminário, fazer, pular carro, pular fogo, fazer o caramba, né. Certo. E aí eu pergunto pra ti, Lucas, assim, como tu falou, aqui no Brasil a gente tem essa realidade do cenário da raça e no resto do mundo a raça tá algo muito parecido com os padrões brasileiros, uma busca muito mais pela morfologia, esquecendo um pouco do temperamento, ou no mundo a galera foca muito no temperamento e não foca tanto na morfologia? Como é que tá lá fora a situação da raça? Cara, se a gente for generalizar, o foco do mundo aí também tá na questão da morfologia. Como a grande maioria das raças que a gente tem hoje, né, cara, são pouquíssimas raças, falando bem a verdade, né, Gaúcho, vai ser agora bem melhor que eu, que a galera preza aí realmente pela funcionalidade dos canais, né. A maioria dos cachorros aí, o pessoal tá levando o pessoal pra ver esse lado da morfologia. Que, querendo ou não, tem o seu lado bom, porque se não fosse por isso aí, não estaria sendo difundido, né. Por exemplo, o canicorso, cara, se não fosse pela, pelas exposição, a galera tá levando o cachorro pro mundo aí e expondo e ganhando mídia, cara, não estaria tão conhecido, não estaria tão hypado como tá hoje, né. Então, ela tem, eu respeito que a sinofilia aí, as partes das exposições tem o seu, o seu papel fundamental. Então, a grande maioria dos criadores aí do mundo que eu observo de longe, né, porque eu tô de longe, eu não posso afirmar com certeza o que que eles fazem lá, né, porque eles não mostram tudo, acabou minha luz aqui. Eles não mostram tudo o que que eles fazem, né, então não posso afirmar o que que eles tão fazendo ou não tão fazendo, mas que a gente observa o que eles expõem é que tão mais focado na parte de exposição. Aí tem alguns, alguns cidadões abençoados aí, que, tipo, alguns como tem eu aqui no Brasil, tem lá fora também que, não, vão no temperamento também, cara. Tem criadores aí fora, fora, cara, que, meu Deus do céu, tem cães, assim, ó, fora da curva também, cara. Show muito, muito bom que a gente observa. Nunca vi pessoalmente pra dizer, né, cara, uma coisa que é verdade é que a mídia engana muito, né. Tu fazer uma filmagenzinha ali, postar no Instagram, é muito fácil. Tu edita, tu faz tudo, tudo fica bonitinho, né. Agora, é por isso que eu gosto de levar meus cães pro fogo, né, cara. Eu boto lá em seminário, boto em treinão, porque daí você vê realmente o que que teu cachorro é capaz, né. Porque, cara, é o que eu falo, morder manguinho, cara, qualquer cachorro morde, mano. Se eu pegar a praga aqui que a minha vira-latinha e instigar ela e dar uma mexidinha nela, cara, ela vai morder um guilo ou um manguinho também. Então, é muito fácil fazer isso aí. Agora, o cachorro que tem nervo mesmo pra coisa, são poucos, né. Aí, o negócio fica mais embaixo. Mas tem criadores lá fora que a gente observa pelo menos que tu vê que estão, não, estão trabalhando certinho, estão trabalhando legal nos cães. Ok, eu espero, deixa eu acessar a minha... A minha... Claro, claro. Aguenta um pouquinho aí. Enquanto isso, vocês vão curtindo eu aqui. Ah, graças a Deus. Deixa só o Lucas ajeitar e a gente já vai voltar. Aí, vai embora. Pô, vocês estão vendo, né, cara? A gente tem que botar na musiquinha uma cerveja aqui, né, gaúcho? Vai, eu não bebo, mas eu ia tomar coca. Poxa, não, mas acompanha pelo menos. Pior que acabou a minha cerveja também. Lucas, qual o cenário hoje? Por exemplo, assim, o cara assistiu a live e achou legal pra caramba. Meu Deus, quero ter um canicorso. Tem algum clube da raça? Tem algumas provas funcionais da raça? Como é que está essa questão da raça no Brasil? Cara, tem o clube, não é clube o termo correto, é a galera aí que faz o conselho da raça, é um grupo aí que está todos os criadores de canicorso, mas ele é um grupo voltado para os criadores, só que eles estão se mexendo muito agora pra fazer, pelo menos uma vez por ano, eventos aí de especialidade na raça, né? Eles chamam o árbitro, o juiz, é uma exposição, é uma exposição, deixa de ser uma exposição, mas é uma exposição especializada. Então, é esse movimento que está acontecendo. Só que, como eu te falei, foi agora introduzido, eles conseguiram colocar a prova de índole, o teste de índole, que é o mesmo que acontecia lá na Itália, eles agora conseguiram introduzir pelo CBKC aqui no Brasil. Então, esses eventos que estão tendo, eles já estão juntando tanto a parte de morfologia, que é a exposição básica ali, correr cachorrinho, mostrar cachorrinho, botar no ST e tal, e aí passar pelo teste de índole. Porque o teste de índole, olha, eu assisti por cima, cara, acho que é igualzinho o lado da Itália, a mesma coisa. O cachorro, ele tem que passar por umas pessoas em volta, assim, na guia, ele não pode reagir com as pessoas, aí ele tem que fazer um lançado e pegar o figurante e aguentar uma pressãozinha ali que o figurante faz com aquelas varitinhas, igual os caras fazem no Mundi Ring. Acabou, é isso aí. Ah, entendi. E agora, Lucas, em relação ao temperamento da raça, como que é o temperamento do canicoso com a família, com outros animais, com outros cães? É aquele cão que testa, é um cão mais submisso? Como que é? Sempre que eu vou fazer um vídeo, eu vou responder alguém que me faça perguntas, especialmente meus clientes. Muitas vezes, porque quando eles vêm até mim, é porque eles já pesquisaram um pouco sobre a raça e a principal palavra que você encontra, a principal adjetiva característica que você encontra quando você fala de canicoso é equilíbrio. Só que essa palavra, na minha opinião, ela está tendo uma distorção, um entendimento errôneo. porque, para mim, um equilíbrio dentro de uma raça de cão de guarda é o quê? É um cão que seja extremamente confiável com a família e completamente aversivo a pessoas estranhas. Para mim, esse é o equilíbrio que a raça tem que ter. Entendeu? Um cão que eu posso confiar extremamente na minha família e um cão que eu sei que não vai tolerar ninguém que esteja de fora. Esse é o equilíbrio da raça. E, realmente, a raça tem esse equilíbrio. A raça, eu digo, estou sendo generoso, estou falando dos bons indivíduos que tem na raça. O canicorso legítimo ele vai ter esse temperamento. Então, aí eu sempre falo para os meus clientes também, cara, a questão com a família, bicho, eu comecei a criar canicorso por causa disso, por causa do bem que ele fez para a minha família. Ah, mas você estava passando por um momento de dificuldade, você transmitiu ali, você projetou no cachorro as suas frustrações, suas tristezas e ele foi até a tua base. Não, cara, não foi isso. Foi, realmente, porque de todos os cães que eu já tive, pastor alemão, fila, já tive convívio com o Rottweiler também no tempo, com o bulldog americano, boxer, cara, todas as raças maravilhosas, mas igual o canicorso, eu nunca tive. Ele é um cão diferenciado, cara, ele é diferenciado, é diferenciado. A forma como ele se comporta com a gente aqui na família e como ele se comporta com pessoas de fora, cara, é coisa de louco, é coisa de louco, é incrível. Ele é um cachorro tão confiável, cara, eu falo assim, se eu quiser pegar uma cadeira, cara, ou um pau, qualquer coisa, e quebrar na cabeça do César ou da Mel, que são os cães mais agressivos, mano, eles não fazem nada, 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 nada. E ninguém aqui da minha casa acontece nada. Se alguém da minha casa quiser fazer qualquer coisa com meus cachorros, cara, eles não fazem nada, eles não reagem. Agora, pessoas de fora, eles reagem. É diferente, por exemplo, do... Eu costumo comparar... Alguém vai me linchar aqui, tá? Mas é só uma comparação, tá, gente? Falando de forma genérica do que eu conheço da raça, tá? O... O Rottweiler. Cara, o Rottweiler é um baita de um cão de guarda. É um baita de um cão de guarda. Só que assim, da grande maioria das pessoas que eu conheço de proprietários, eu não vou falar de criadores, porque criador sempre vai proteger a tua raça, né? Ele sempre vai defender. Mas eu falo de proprietário, eu já conheci muitos proprietários. Lógico que tem indivíduos e indivíduos. A gente não pode falar como um todo, mas generalizando da raça, o que a maioria sempre falou é o quê? Que o Rottweiler, ele é um cão que, ele é confiável só com um membro da família. Que geralmente é aquele cara que vai dar comida pra ele, que cuida dele. Com os outros membros da família, ele tolera. Não é um cachorro assim que pode chegar, ah, minha filha pequena, ir lá e brincar com ele sozinho, sem supervisão. Ou a esposa do cara ir lá mexer no cachorro que tá de boa sozinho. os relatos que eu escuto, que eu já ouvi, e já presenciei mais de uma vez, porque eu tenho amigos que tem Rottweiler e com família, era só o cara que botava a mão no cachorro dele. Mas ninguém da família botava isso, porque era um cachorro que foi criado desde filhotinho com a família. Já isso não existe, cara, eu posso falar com todas as palavras, não existe na raça canicorso, porque não existe relato de ter acontecido isso. Se existe alguma vez ter acontecido isso, olha, não foi divulgado, ninguém sabe, eu nunca ouvi falar de um canicorso reagir com alguém da família. Alguém que está na matilha dele, ou seja, no território dele ali. Então, cara, é um cachorro muito confiável. Por isso que 95% dos meus clientes que me procuram são famílias, especialmente que tem criança pequena ou algum idoso no lar, que tem a necessidade de ter um cão de guarda, mas por receio de outras raças que tem esses respuícios de ter algum ataque, alguma coisa, ficaram com o pé atrás e aí chegaram até o canicorso. E aí, quando você chega no canicorso, você não encontra esse tipo de relato. E aí, é onde as pessoas procuram a raça. Então, 95% dos meus clientes são esses, são famílias que querem um cão confiável, que possam dizer não, cara, eu quero deixar meu cachorro sozinho com meu filho de 5 anos, cara. Cara, você pode deixar, cara. Eu falo todas as vezes, você pode deixar. Eu digo assim, não precisa nem ser necessariamente adestrado. Lógico que o adestramento é um cachorro grande, pesado e tal, ele não tem noção corporal dele, então assim, vai deixar sozinho com a criança, pode acontecer de ele esbarrar na criança, a criança cair e tal. Mas de um cachorro reagir, ter algum comportamento agressivo com alguém da família, inclusive com a criança, não tem, cara. Olha, a gente nunca pode dizer nunca, né, porque, mas assim, é uma chance extremamente pequena de acontecer, porque é um cachorro muito confiável. Bacana. E assim, uma característica dos cães, geralmente os molossos, é que eles são mais letárgicos, mais tranquilão, mais bonachão, dorme o dia inteiro. O canicoso, ele tem essa característica ou ele é um trafico mais agitadão, mais ligadão, mais no gás? Cara, eu, de todos os indivíduos que eu já tive, cara, eles são uma raça bem enérgica, cara. Eles têm bastante energia. Eles começam a ficar mais sossegados a partir de que eles, quando eles atingem a maturidade. Ali é a partir dos dois anos, dois anos e meio, vai depender de um indivíduo, né? Tem indivíduo que vai amadurecer com três anos, porque o molossos é um cão tardio, né? Isso é fato. Ele demora para amadurecer. Então, assim, mas ainda eles continuam com cães enérgicos, tá? Continuam com cães enérgicos. Comparado a muitas outras raças de molossos, cara, eu acho que ele é um cachorro bem enérgico, bem ativo. Lógico que você não vai poder comparar nunca com um pastor, com retrievers, né? Cães assim que tem o dia inteiro ligadão, né? Ele é um cachorro que vai ter esses momentos de stand-by dele por algumas horas, ficar deitado, sossegado, guardando energia, mas eles têm os momentos de loucura deles, cara. Às vezes meus cachorros estão deitados aqui do nada, eles estouram, começam a correr pelo pátio, bem louco, um correr atrás do outro, assim, do nada. Então, eles têm esses picos de energia. E quando a gente vai, eu vou brincar com eles, eu falo, brincar, vou treinar, fazer algum exercício com eles, cara, eles aguentam por um bom tempo, tá? E assim, eles têm muita gana, muita gana para fazer as coisas. Então, eu digo que é uma raça bem enérgica, tá? Comparado a outros molossos, ele tem bastante energia. Bacana. E, cara, nem fica andando em ovos, porque o pessoal do funcional é meio biruta, sabe? eu também falo, meus cachorros brincam, eu faço carinho, nem te preocupa com o termo que tu vai ficar usando, que sempre vai ter um otonto lá que vai... Já falo, teve vídeo meu que ele dizia, ai, cara, cães não interagem. Sempre tem alguém para dizer, olha como eu sei, relaxe. O que importa é a mensagem, nem esquenta. Eu falo, meus cachorros, eu brinco, eu brinco com meus cachorros, e acabou. gente chata do caramba. Eu sou pai de pet, mano, eu sou pai de pet, eu brinco de pai de pet, cara, não quero nem saber. Cara, hoje eu vou no... Se eu for no shopping, por exemplo, eu não tenho mais prazer em olhar as coisas para mim, vou olhar uma roupa para mim, eu fico olhando coisa de cachorro, eu fico faceiro quando eu vou comprar alguma coisa para os meus cachorros. Uma roupa, até roupinha, já botei roupinha para os meus cachorros. Coleira, amo comprar coleira para os cachorros. Chamo de filho, falo com aquela vozinha tosca, sabe quem me assiste e vê meus stories, minhas coisas, vê que eu fico falando igual um tombo com os cachorros. E, cara, amo meus cachorros, fala que meus cachorros me amam e se lasque tudo, cara. É, não, é muito... Digo, os caras ficam presos assim, eu brinco que eu sou um pai de pet que deu errado, porque eu tenho um certo filtro ali com meus vira-lata. Mas, cara, eu sou aquele cara que senta no chão, brinca, sabe, chama, gosto de fazer carinho nos meus cachorros, já fiz vídeo falando sobre carinho. Porque eu digo, cara, se é pra ter um cachorro e não curtir o cachorro, velho, eu pelo menos não consigo, eu não consigo, sabe, eu solto os meus pra brincar aqui no pátio, aí de vez em quando vem os cachorros do vizinho, às vezes o vizinho tá ali do lado, eu digo, ó, solta o Thor aí, que é o irmão do Dark, pra eles brincarem aqui, vai, todo mundo brinca, sabe, deixa eles ferem felizes aí, sabe, então, inclusive é bem legal, pessoal, tem uma live, aproveitando aqui o parênteses do nosso parceiro lá falando de cachorro, tem uma live que a gente fez, ah, me escapou o nome do Grisão, porque eu sou péssimo pra nome e número, mas eu acho que é Gustavo, que é o da Cãologia, lá, muito bacana, foi a visão de um biólogo analisando o cão como espécie, então, toda a live foi assim, nessa linha de raciocínio, e lá ele fala justamente sobre essas questões bem naturais aos cães, então, aconselho vocês darem um pulinho também no falando de cachorro e procurarem por essa live, que realmente foi muito, muito bacana, a visão do comportamento canino do ponto de vista de um biólogo como cachorro, como espécie. Lucas, eu assisti essa live gravada, muito boa. Foi bem bacana essa live mesmo. E, Lucas, em relação a outra deficiência, que geralmente acontece nos cães molossos, que é a caça, que todo mundo reclama que molosso tem pouca caça, que é ruim pra trabalhar, como é que é o perfil da raça canicoso em relação a esse drive, esse instinto? Cara, generalizando a raça, é baixa. Aí ele se torna um molosso padrão aí, caça baixa e defesa muito alta. Dos pilares dele, a defesa é o que mais se sobressai. eu tive agora um conhecimento diferenciado sobre a questão da caça no seminário do Gilson Alves, porque sempre encaramos caça como termo genérico, que o cachorro tá em caça é o quê? Ele tá perseguindo, ele vai querer morder, ah, o cachorro gosta de brincar, correr atrás da bolinha, essas coisas, ele tá em caça. Só que existem tipos diferentes de caça. E a caça que o cachorro ele deve ter pra quando ele tá realmente funcionando, vamos dizer assim, o Gilson falou que é caça predatória, que é o quê? É quando o cachorro ele realmente ele tá com o objetivo de pedrar a presa. Ele pega, ele vai segurar e ele vai lutar por aquilo ali. Então, tipo assim, o canicorso, como ele é um cão mais de defesa, a tendência dele é repelir. Ele quer repelir o invasor. Essa é a função dele. É um cão de guarda. A função dele é proteger o recurso dele, proteger o território dele. Então, o objetivo dele é repelir. Ele não tem esse instinto de caça predatória que é de realmente de pedrar o cara. Não, pegar o cara, vou matar o cara que quer ficar com aquilo ali na boca. Isso é algo que você tem que ensinar com o cachorro. Então, é fundamental. Mas, é aquilo, né? Sempre vai ter os indivíduos que são excepcionais dentro da raça. E eu aqui no meu plantel, eu tenho uma cadela só que eu posso dizer assim, não, essa cadela tem uma caça altíssima. A cadela tem prazer em pedrar, em morder, em segurar, em perseguir, que é a Maia. Ela é a minha cadela com a caça mais alta, mas ela é a única. Os outros é o padrão. Aquilo lá é a defesa ou a agressão muito alta. A Mel é a agressividade muito alta, o César é uma defesa muito alta. Então, o padrão da raça é isso aí, cara. A caça geralmente é baixa, tá, gente? Não dá pra, assim, se basear no arquivo cachorro que vai ser igual um male aí, que vai ficar correndo, que vai morder, vai querer ficar segurando e não vai largar mais o paninho, que não vai largar mais o pilo. Cara, aqueles testezinhos que os caras fazem com o male, de segurar a male num paninho, tudo pendurado, bonitinho assim, que não larga. Cara, canicorso, mano, até pode ter indivíduos que vão fazer isso. A Maia, se eu boto ela pra estigar, ela pendura na árvore e ela fica grudada na árvore. Mas, assim, os outros, cara, não vão fazer isso. Não vão fazer isso. E isso que é a caça de verdade. Quer dizer, é um engano, né? Porque daí entra aqueles que o Gilson explicou, né? Eu achei fantástico, cara. Eu não vou falar aqui porque eu paguei pra ter esse conhecimento, né? Então, eu não vou estar falando de graça aqui, né? Mas tem os tipos de caça. Agora, a caça que o cachorro, ele realmente, ele tá no modo predatório dele, é a caça diferenciada, cara. E como é que é a questão do convívio com outros cães, Lucas? É um cachorro que tolera outros cães? É um cachorro bem complicado de conviver em matilha? Como que é? Cara, ele é um cachorro que não é muito tolerante com outros cães, tá? Com animais de fora. Por ele ser um cão, assim, de realmente de defesa, de guarda territorial, ele, cara, ele protege muito os recursos dele. Então, o que tá dentro da matilha, do território dele, ele vai ser extremamente aversivo ao que vem de fora. E com animais também. Então, assim, quando você vai introduzir um outro animal com um canicorso já adulto, vai depender do indivíduo, do temperamento desse indivíduo, né? Porque dentro da raça, ele já é um cano dominante, é padrão da raça. Normalmente, quando ele é um canicorso já numa matilha com outros cães de outras raças, ele tem uma tendência de disputar pra ser o dominante muito alta. Mesmo aqueles cães que são mais baixos. Mas é a tendência natural da raça de ser dominante. Então, ele é muito tolerável com outros cães. Agora, os cães que estão dentro da matilha dele e que aí, quando vai ter a hierarquia ali, né? Eles convivem. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho a praga, uma velha latinha. Ela não é uma... Ela sabe o lugar dela. Então, assim, eu deixo ela solta com as minhas outras fêmeas e tá de boa. Não acontece nada desde que a praga não tente fazer nenhuma besteira. Agora, como todos os meus cães aqui são altos, são dominantes, já é uma raça dominante e os meus indivíduos são dominantes, eles não ficam juntos. Fêmea com fêmea não fica junto, nem macho com macho. Casal de boa. Casal nunca tem problema, cara. Acho que em qualquer raça é muito, muito difícil um casal ter problema, né? Normalmente, o macho que vai dominar a fêmea. A fêmea seja muito, muito, muito alta, né? Isso é um dos meus cães. Mas, assim, ah, eu tenho um canicorso, dois canicorso macho. Cara, tem um canicorso macho que convive junto numa boa, entendeu? Teve um manejo muito correto desde a parte de filhote, né? O cara é um líder forte, né? Então, ele impõe a liderança ali e tudo. Mas, sim, é arriscado quando são indivíduos do mesmo sexo. Mas, com outros cães de outras raças, se for cães dominantes, cara, é muito complicado, é bem difícil de ter convivência. Só sexo diferente, né? Sexo diferente é muito tranquilo. Não tem problema nenhum. E agora, Lucas, falando especificamente da tua criação, né? Pra quem tá assistindo a live, pra conhecer a criação do Lucas, qual é o teu real objetivo? Assim, o teu foco, tu diz, não, os meus cães, eu quero que eles sejam assim. como é que tu imagina em relação a temperamento, morfologia, o que que tu tá buscando aí na criação? Cara, o meu sonho, cara, o meu sonho é ser um cães realmente bem agressivo. Meu objetivo é esse. Ter um cão assim com 100% intolerável com pessoas de fora, criar um cachorro realmente bem agressivo. Mas, é um projeto assim, cara, que eu tenho que aceitar a realidade da raça, cara, porque ele não é uma raça que não foi feita pra isso, entende? Ele é um cão de defesa, cara, ele é um ótimo cão de guarda, é um cão de território, mas, querendo ou não, é uma raça que era uma raça, assim, de boa, vamos dizer assim, entendeu? Não é um cão que vai ser aquele cachorro extremamente agressivo como, por exemplo, pegar aí o presa canário, puxar saco pro presa canário. Cara, o preso é um cachorro que foi desenvolvido pra ser agressivo, ele realmente é um cão agressivo, cara. O cão de corso, ele não, o meu projeto é chegar num nível desse, mas, tá muito longe, tá muito longe chegar num nível desse, mas o meu projeto pessoal é desse aí, cara, é chegar num cachorro mais agressivo, cada vez cães mais agressivos, mais intolerantes às pessoas de fora. Esse é o meu projeto pessoal, dentro da raça canicorso. E hoje, o teu cadinho conta com quantos cães no plantel? Hoje, atualmente, eu tô com cinco cães no meu plantel, sendo três fêmeas e dois machos, né? Os meus machos são o César, que é importado, né? Da linha Delgirio e Rotor, né? São as duas principais linhas de sangue dele. O César tá atualmente com dois anos, ele completou dois anos em setembro, então é um macho jovem, tá em desenvolvimento. O meu outro macho é o Drogo, ele, a principal linha de sangue dele é o Manimous e Sandokan. O Drogo, ele é o meu macho mais velho e o meu macho mais pesado, ele tá com quase quatro anos já. Não sei exato ali a data de nascimento dele, mas ele estará com quase quatro anos. Ele é um macho de 67 quilos hoje e é o meu macho maior, assim. Ele é um cão realmente muito grande e tem uma estrutura muito grande, que é o objetivo dele no meu caninho. Ele é um cão, eu peguei ele adulto já, eu peguei ele com dois anos e dois anos, dois anos um pouquinho e ele não é um cão assim de temperamento, com temperamento que eu busco, mas ele tem uma caça muito legal, só que ele tem muita estrutura, cara, o bicho assim, as pernas dele é da grossura do meu antebraço, assim, cara. Então, meu, é muito grande. Então ele agrega, ele acrescenta muita coisa, vem o filhotes. Até hoje os filhotes que ele produziu são fantásticos, porque o que talvez falte de temperamento nele, a minha escadela tem sobra. Inclusive, cara, até falando nisso, eu tenho que ir atrás pesquisar, eu estava escutando um, assistindo um Reels com um treinador muito reconhecido lá fora, nos Estados Unidos, me fugiu do nome dele agora, cara, sou péssimo com o nome. E ele falou uma coisa muito interessante, cara, que eu quero ir atrás para ver se isso é verdade. Ele falou que macho, cara, não é o macho que passa temperamento, cara, lá numa linhada, cara, não é macho. Ele disse que é fêmea. Ele estava falando assim, não, de criadores, né, ele falou no canicorso, inclusive, porque ele tem canicorso, ele treina canicorso para IGP. E é um puto do amestrador lá, ele tem canicorso. E aí, ele falou que quem realmente passa temperamento são as fêmeas. Ele falou assim, ah, tem criador lá que fala assim que ele quer pegar uma fêmea para o macho dele passar o temperamento, porque ele tem um macho lá muito bom. Não, ele falou que quem passa temperamento é as fêmeas. Não sei se isso é verdade, eu vou ir atrás para me informar, mas eu achei uma informação interessante e é de um cara que, relevante, é de uma pessoa relevante, não é uma pessoa à toa aí que está falando qualquer bobagem no Instagram, é um cara que tem autoridade para falar as coisas, então, mas é sempre bom a gente realmente tirar a prova do X, mas enfim, não fugindo do assunto. Se tu me permite um parêntese, como tu não falou nomes, eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário sobre isso. Eu bato muito nessa tecla dos criadores, porque o criador ele tem um hábito de ter o conhecimento genético empírico que a gente fala. E eu sempre falo o seguinte, no universo dos cavalos é o inverso. Os malucos juram que 80% do filhote é o macho. acho que com a questão do vigor do garanhão. Então, eles sempre acham que se tu pegar um bom cavalo e cruzar em qualquer égua está tudo resolvido. E eu falo sempre o seguinte, eu digo, gente, um princípio básico da reprodução de qualquer espécie é uma coisa que se chama meiose. E a meiose é a divisão dos gametas, então, obrigatoriamente tem que ser 50% do genoma do pai e obrigatoriamente tem que ser 50% do genoma da mãe. O que pode acontecer é que dentro da genética tem alguns alelos que são dominantes e uns que são recessivos. Se por alguma razão o temperamento da mãe tiver dentro de alelos dominantes, eles vão se expressar sobre os recessivos do pai. Então, a questão não é nem essa, sabe, de quem que passa, é o macho, é a fêmea, é dentro daquela combinação genética, qual vai ser dentro daquela loteria da meiose o que vai se sobrepor ao outro. E ainda tem alguns, assim, que a gente chama de alelos pareados, que quando os dois, se não tiver os dois para se juntar, aí aquilo nem é expressado. Então, assim, como tu não falou em nomes, eu me tomei a liberdade de falar isso, sabe. É uma coisa, assim, meio empírica que rola. Eu sempre falo, cara, vocês querem criar, comecem a pesquisar melhoramento genético de gado da Embrapa. A Embrapa tem, assim, ó, trabalhos maravilhosos sobre melhoramento genético. E também dei uma pesquisada no mínimo sobre genética. Eu acho que todo criador precisava disso, porque quando a gente começa a falar de linhagem, de filogenia, precisa ter essa clareza. Até mesmo para a gente fazer os fechamentos e as aberturas, que hoje é a maior carência. Inclusive, tá, pessoal, se tem algum criador assistindo essa live, também, no canal do Projeto Bandog, nós fizemos uma live com a doutora Fabiana, que é uma geneticista canina, que foi uma live muito esclarecedora sobre várias questões genéticas que envolvem cães e a reprodução de cães. Então, aconselho que você dê uma olhada também. Lucas, desculpa, abriu esse parêntese. Pode continuar o teu raciocínio. Não, show de bola, Já deu uma baita e uma explicação. Já matou a dúvida aí, né? Eu tenho aquela do cromossomo XY, né? Que eu geralmente acho que é o Y, que é o da mulher, que ele é mais forte, né? E tal, né? E aí, talvez, eu acho que é de onde ele tirou essa ideia aí. É, isso aí surge muito com a questão mitocondrial, que a mitocondrial sempre vem do X. Aí, muita gente fala sobre essa questão. Mas, enfim, não é a ideia de hoje, né? Vamos lá. Eu estava falando do Drogo, né? E aí, minhas fêmeas, cara. Minhas fêmeas são a Megan, que é, nasci do meu canil aqui, minha segunda geração. Ela está com dois anos, dois anos e meio. Com dois anos e meio. Ela nasceu o dia primeiro de maio, vem no dia do trabalhador. Ela é uma cadela que foi muito humanizada, a verdade foi essa, cara. A gente pegou ela aqui para ser o nosso bichinho de estimação, porque foi mais ou menos no mesmo período que o Ragner, aquele meu outro canicorso, veio a falecer. Depois que me lembra de começar, metade disso aí também, né? Se você quiser. E aí, a gente acabou pegando ela para ser o nosso pet, né? Porque o Ragner, até então, era o nosso pet, né? E aí, hoje, ela é o nosso pet. Eu falo pet assim, que é aquele cachorro que a gente estraga mesmo, né? A gente quer estragar. Bota vindo de casa, dorme no sofá, faz tudo, sabe? É o cachorro pet. Então, ela foi muito humanizada nesse sentido. Só que, cara, ela tem muito temperamento, porque quando eu selecionei ela na alinhada, eu selecionei para focar no meu trabalho, no meu objetivo. Só que depois que o objetivo se perdeu, né? Eu acabou virando uma pet. Mas, cara, se provou que ela tem temperamento porque eu levei ela nesse seminário agora do Juiz São Alves, cara. E a cabelinha, bicho. Na verdade, eu levei antes. eu fui fazer um treinão lá com o Bruno de Santa Morte e a galera lá da Fiel Dog, o Igor, o Everson, uma rapaziada super gente boa aí. Volta e meia, eu estou lá com eles treinando. E aí, foi a primeira vez que eu levei ela para um treino, depois de dois anos e meio. Até então, eu nunca tinha mexido em nada nela. Só que minhas duas cabelas estavam prenhas, a Maia e a Mel, que são minhas cabelas de trabalho. E eu queria levar uma fêmea junto, né? E aí, levei ela para ver o que dá, né? Para brincar, né? Cara, a cabelinha, meu Deus, mostrou que a bicha tem nervo, não é para brincadeira. E aí, levei lá no Gilson também, no seminário do Gilson também, cara, a cabelinha fez bonito. Então, a bichinha tem temperamento. E prova disso é porque os filhotes dela, cara, meu, passa a minha terceira geração dela, cara, são filhotes com negamento muito forte, cara, muito forte também. Então, dá para ver que é bom o sangue. E aí, tem as duas mais famosas, né, cara? Que é as duas cadelas aí que quem me segue, quem me acompanha, eu posso dizer que são conhecidas até no Brasil todo e até fora do Brasil aí, que é a Mel e a Maya, que são uma... fora da curva dentro da raça, né? São ambas, cada uma com a sua carretera, a sua... seu pilar mais alto que o outro, né? A Maya é a caça fenomenal, cara. A cadela é assim que... se eu treinasse ela para ir para um... um mondoring, para um IGP, para o que fosse, cara, uma guarda realmente pessoal, assim, não, para trabalhar de guarda pessoal, botar aí com polícia, alguma coisa, cara, eu tenho certeza que a cadela ia deslanchar, porque ela é super controlada, é... tanto é que ela é minha guarda... eu treinei ela para ser guarda pessoal, né? A maioria dos meus vídeos que eu tenho aí foi com ela, ela pula carro, pula tudo, anda do ladinho aqui, só ataca sobre comando, só que ela faz a guarda territorial, né? É instintivo do cachorro, né? Não tem jeito, né? Mas ela foi treinada para a guarda pessoal. E a Maya está com três anos e pouquinho. É uma curiosidade, para quem não sabe, tá? A Mel e a Maya são irmãs, irmãs de ninhada, inclusive. Uma ninhada tão boa aí que são as duas aí que estão no meu plantel. E a Mel é aquele cachorro extremamente agressivo, né? Que também a galera conhece muito, ela explodiu quando eu apareci no canal do Santa Morte, lá, né? Eu falo abertamente porque eu sou muito grato ao Bruno, porque ele me deu um baita, um incentivo, um boom enorme aí. Então, naquele vídeo que a gente fez, naquele seminário lá, foi do Charles Randolph, né? Ah, foi o que nós te conhecemos, né, Gaúcho? Tu conheceu a Mel, né? Não foi do seminário Eu conheci o dos Molosso. Foi no dos Molosso que a gente te conheceu? Foi o do Molosso. O do Charles eu não consegui descer. Ah, tá. Então, desculpa, eu tô falando besteira. Mas, enfim, foi no seminário do Charles Randolph que eu tava participando do seminário, levei a Mel e, cara, ela se destacou muito lá, né? E aí fizemos um vídeo com o Bruno e aí, pô, a cadela deu um boom, explodiu, né? Porque realmente é uma cadela muito, muito agressiva, cara. Ela é fora da curva, assim, dentro da raça canicorso. Eu até fiz um vídeo, vou incentivar aí a galera, vai no meu YouTube lá, tá? Postei vídeo ontem, ontem, não, hoje é sexta? Foi ontem? Ontem? Ontem que eu postei o vídeo, que eu subi o vídeo. E aí, ali eu falo mais especificamente das minhas cadelas ali, um pouquinho mais da história. Aí, se vocês querem saber, vão lá, já dá o like lá, já ajuda a compartilhar lá. E, cara, qual é o nome do cardinal? É Casa Coors, cara. Todas as minhas mídias sociais é o mesmo nome. É um nome exclusivo, né, cara? Não é qualquer um que tem isso lá no Casa Coors. Hoje, então, eu achava que era teu sobrenome, aí tu mete um Alves depois do Lucas, eu digo, agora me perdi. Não, 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 pior de não, galera. O Coors é a palavra que dá origem ao curso, né? Tem um posto lá também, não sei se você já viu, né? Mas dando uma palhinha aí, né? Coors vem do latim, significa guardião da propriedade, guardião de propriedade, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem mais de algumas palavras, né? Mas a tradução seria nesse sentido aí, guardião de propriedade. Então, aí dela veio coorte, que era em um dialeto italiano e disso aí foi pro curso. Então, a origem do meu, do nome do meu canil, o Casa Coors, é do latim, que é, significa guardião de propriedade. E aí, né? Casa do guardião da propriedade. É um nome difícil de falar, é ruim, né? Depois que eu coloquei o nome, eu me arrependi nesse sentido, porque ninguém sabe pronunciar, ninguém lembra como que sou letra. Mas, enfim, o bom é que eu não preciso ficar me preocupando em botar número depois do arroba, botando o underline, né? Só Casa Coors que dá tudo certo, né, cara? Eu acho que não tem mais nenhum com esse nome no mundo aí, né? Até hoje não apareceu. Mas, enfim, tá lá no YouTube, né? Vai lá, segue lá. Inclusive, cara, tu comentou que deu trabalho pra tu subir... No começo, você tava falando ali a apresentação, né? Alguma coisa do... Ah, do Olímpics, né? Do canal em Olímpics, não foi? Que tu tá com problema... Não, foi do... Do sul brasileiro de GP que eu perdi quase tudo material. Isso, isso. Cara, é complicado, cara. Olha, gente, dá valor pra esses conteúdos que a gente produz, assim, de YouTube e coisas, porque a gente dá muito trabalho, vocês não fazem ideia, cara. E isso quando não dá esse problema aí, né, Gaúcho? Esse vídeo que eu postei ontem, cara, eu já tô há umas três semanas, eu acho, tentando subir esse conteúdo, cara. Não tinha memória do celular, não conseguia passar, não conseguia passar pro computador, aí ia botar no programa de edição, no programa de edição, não conseguia suportar, carregar o negócio, cara, deu um trabalho desgraçado, cara, pra conseguir subir esse vídeo. Meu Deus do céu. Mas foi. É, e de fato, porque assim, eu vinha muito empolgado com o projeto Bandog, tentando fazer um monte de coisa, e sabe, só que daí eu parei pra pensar, eu falei, velho, deixa eu dar uma freada, porque não adianta eu ficar investindo, 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 senão vira igual muito canil amador, onde tu começa a injetar dinheiro pra perder dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu tenho hoje o custo dos meus cães cobertos, alimentação, tudo certinho, e aí eu pensei, eu digo, bom, se a galera quiser, que também não adianta ficar investindo por uma coisa que a galera não quer, contribuir, aí conforme eles forem contribuindo, o canal vai melhorando. O objetivo hoje, que nem eu coloquei lá o do Pix no início, é adquirir o microfone, é adquirir cartão de memória, estabilizador, drone, seja lá o que for, vamos melhorando, custe a viagem, passagem, e vai sendo produzido conteúdo, mas aquela coisa é participativa, entendeu? A galera vai construir, porque por visualização do YouTube, esquece, eu ganho acho que é 20 ou 30 centavos para cada mil visualizações, e eu digo, esquece, não tem como sustentar um canal só com o YouTube, a não ser que tu atinja milhões, daí essa galera do YouTube aí, que tem milhões de seguidores, milhões de views, é outro patamar, mas nós aqui, da nossa micro bolha dos cães de guarda, é pouca coisa. É um nicho muito, muito afunilado, é difícil, é um nicho dentro do nicho, dentro da bolha. É, cara, valorizem, gente, valorizem, porque não é fácil, ainda tem aqueles, tipo, eu que não gosto de aparecer, cara, não gosto, não é, meu negócio é ficar com os cachorros, não é ficar gravando conteúdo, mas, querendo ou não, cara, é o mundo de hoje, se a gente não está na internet, cara, é só os caras que são as lendas aí, das antigas mesmo, que já tem nome há muitos anos de mercado, que se sustenta sem ter mídia social, né, cara, porque é, os demais, mano, se não for pela mídia, é bicho, você não atinge as pessoas, você não consegue chegar, cara, tipo, eu vendo cachorro a partir de seis mil reais, cara, e eu não tenho um nome tão antigo assim, tipo, na praça, por indicação, cara, se não fosse a, essas mídias sociais aí, cara, Instagram, YouTube, mano, eu não ia ter cliente onde eu tenho hoje, porque meus clientes estão tudo lá fora, cara, meus clientes aqui em Santa Catarina, cara, são poucos, mano, a maioria dos meus clientes é tudo de fora, mano, mas como é que eu ia atingir um cara desse, por indicação, quais seriam as chances, né, então, a internet, mano, querendo ou não, goste ou não, tem que alimentar, cara, tem que alimentar YouTube, tem que alimentar Instagram, eu tô tentando esse TikTok também, cara, meu Deus do céu, que saco aquele TikTok, né, geração, é a geração do tela, né, cara, aquele TikTok, só besteira, mas é o que dá visualização também, né, cara, então a gente tenta, tenta falar também. É, eu confesso que eu sou tiozão demais, é, nem pra produzir conteúdo eu sou muito bom, sabe, que ou eu faço aqueles vídeos explicativos meio longo, ou fico fazendo, agora, esses dias que eu descobri, cara, que se eu ficar segurando, botando o extra ali, eu gravo na hora, não preciso gravar no celular, nossa, agora eu tô gravando o extra, assim, a da roto, porque antes eu tinha, eu gravava pelo celular, daí entrava no CapCut, editava o vídeo, daí subia o vídeo, aí tinha que fatiar o vídeo, eu digo, meu, que inferno, cara, não tinha paciência, agora que eu descobri, dá pra fazer direto, eu falei, nossa, não tem, mas puta pobre, vamos embora, eu digo não, então eu ainda sou muito tiozão, cara, então por isso que eu digo assim, o conteúdo que eu produzo, geralmente é a live, sabe, é conteúdo assim, agora eu quero ver se eu dou uma focada em, em corte, sabe, pra dar uma compactada no conteúdo, mas eu não sou um cara, tô com umas ideias legais, pra falar um pouco sobre cães de guarda, alguma, eu tenho muita ideia boa pra fazer, sabe, mas é aquele tempo de tu sentar, botar o tripé, gravar, fazer edição, aí é esse tempo que às vezes me falta, esse é o tempo que me falta, porque a galera não entende, cara, demora, e eu tenho outro problema, eu não sei editar, então por exemplo assim, se eu estiver gravando um vídeo de 40 minutos, e aos 32 eu errar, eu apago e começo tudo de novo, meu Deus, eu não sei fazer tipo vários cortes assim, que a galera faz, sabe, tipo, errei, daí começa a frase de novo, errei, começa a frase de novo, não, daí eu vou lá, apago, então às vezes eu vou fazer um vídeo de, 30 minutos, se eu errar seis vezes, são três horas que eu perdi, entendeu, então eu sou bem ruizão nesse aspecto, uma das coisas que eu quero quando os seguidores começarem a, vamos dizer assim, financiar o projeto do Bandog, é contratar uma empresa de edição, é o santo grau, mas vamos botar no que interessa, que é o teu cachorro, é verdade, é verdade, não, gente, mas assim, tem que focar, cara, porque tipo, eu gosto muito de fazer pelo Instagram, eu sou da geração do Instagram, então assim, o Instagram pra mim, eu domino o Instagram na questão assim, de edição, de coisa, não sou bom nessa parte de ficar produzindo tanto conteúdo, né, não viralizo tanto aí, naquele pouco seguidor, é, até também porque eu sou muito perfeccionista, então eu gosto de fazer tudo muito perfeitinho, gosto de fazer tudo muito bonitinho, que é o Instagram, tá numa pegada assim, que é aquele conteúdo, é, que tu pegou, filmou ali na hora, com a câmera do celular e postou, entendeu, sem edição, sem nada, já eu não, eu gosto de fazer aquela coisa bonita, porque pra mim o Instagram é a doutrina, a minha loja, né, então eu gosto de fazer ela bem bonita, é, mas assim, enfim, eu gosto do Instagram, mas por que eu fui pro YouTube, cara, porque querendo ou não, o meu público, tá no YouTube, cara, a minha geração, que tem aí seus, entre 20 e 30 anos, cara, são poucos, que tem condições, poder aquisitivo, de comprar um canicurso, são pouquíssimos, olha, puxando na memória, assim, cara, eu devo ter, entre 20 e 25 anos, aí, um cliente só, cara, que eu me lembro, que tem poder aquisitivo, pra comprar um canicurso, dois agora, um gurizão comprou, reservou de mim recentemente, nessa ninhada ele reservou, deu pra ver que ele é um gurizão bem novo, mas os outros, cara, é os mano que tem 40, 50 anos, e esses caras não veem Instagram, é muito difícil, aí onde que eles estão? YouTube, bicho, é a geração do YouTube, é os caras que veem YouTube, conteúdo do YouTube, então assim, tô me jogando aí, me dedicando, para jogar meu conteúdo pro YouTube, e já deu frutos, cara, já tive vendas aí, reservas, por causa de gente que chegou através do YouTube, então é, é tiro pra tudo que é lado, né mano, no mundo que tá hoje, aí você tem que dar tiro pra tudo que é lado, senão tu fica pra trás. E continuando, tu conseguiu falar de todos os cães do plantel, ou ficou alguém pra trás? Cara, só faltou a praga, que é a minha, vira latinha aqui, minha piada, mas ela não é do plantel, né cara, ela é só, ela é da família. Então, conta pra nós agora, Lucas, a história do teu cachorro que morreu lá, que tu queria comentar. Então, mano, o Ragnar, ele tava com, tava indo pra oito anos já, bicho, e ele, ele era o chefão aqui no quintal, né, ele era meu, meu macho, né, meu macho, né, isso não pegou bem, ele era, ele era o macho principal aqui, da casa, né, até então não tinha o Drogo, nem o César, e aí, cara, quando eu trouxe o Drogo, bicho, aí começou o problema, né, dois machos dominantes, né, não introduzi os dois, não teve jeito, cara, tentei assim, apresentar a coisa, mas não teve Cristo, e aí era, eu fazia revezamento de turnos, assim como eu faço hoje, né, durante o dia, um solto, prendia a noite, soltava o outro, né, fazia isso. E aí, cara, eu tinha uma baia, eu até contei isso nesse meu último vídeo do YouTube, que eu postei, mas eu vou contar aqui pra vocês, né, já falei do assunto. Eu tinha uma baia, cara, ela é uma baia de cavalo, se for ver, cara, ela tinha dois metros de altura, grande, só que ela é de madeira, eu fiz de madeira ela, porque tava com o custo financeiro, tava meio baixo na época, e aí eu fiz ela de madeira. Mas assim, tudo certinho, bonitinho, piso de concreto e tal, e cara, eu botei um fio de choque por cima ainda, por causa do Drogo, porque quando o Drogo chegou aqui pra mim, cara, ele era um cachorro que não aceitava ficar preso, cara, ele não tinha essa limitação, assim, de como ter o momento dele no canil, coisa, cara, ele era uma pessoa que só queria ficar livre. Então, mano, ele pulava tudo, tanto é que eu tive que fazer, hoje, hoje não, né, pra poder fazer a adaptação dele, eu tive que fazer uma jaula, fechada por cima, tudo pra ele não fugir. E como ele é muito forte, cara, ele estoura o portão, ele estourou o portão aqui da grossura do meu dedo, de ferro, assim, mano. E aí eu tive que botar esse fio de choque, botei esse fio de choque por cima, não vai de dois metros com um fio de choque, cara, pra ele não pular. Depois o desgraçado pulou, cara, e tava o meu macho, o meu macho, né, tava o Ragnar solto nesse dia no pátio. E a gente saiu pra trabalhar, eu saio cedo pra trabalhar e volto no final do dia, minha rotina é assim, né? E quando eu voltei, cara, quando eu chego em casa, cara, um cenário, assim, de filme de terror, moto caído no chão, cadeira, caixa de ferramenta, tudo caído, bagunçado, cara. Aí eu fui entrando, assim, pela garagem, fui indo pra acessar a nossa área, ali onde tem a porta, a nossa porta de casa aqui, ela é branca. Cara, quando eu olho, assim, de longe, cara, a porta, sem brincadeira, metade da porta, da maçaneta pra baixo, toda vermelha de sangue, cara. Sem brincadeira, assim, ó, não tinha um palmo sem sangue na metade da porta pra baixo, cara. Aí quando eu olho a porta, que eu vou chegando mais perto, assim, cara, tava escuro, né? Aí eu vejo o Drogo, cara. O Drogo tava, meu, arrebentado, arrebentado, arrebentado. Gastei uma fortuna pra salvar o desgraçado. Ah, e eu esqueci de um detalhe, né? O... O Ragner não tinha morrido na hora, cara. O Ragner não tava, tava bem. Ele até veio me receber quando eu cheguei de carro. Só que... Eu acho que ele teve alguma lesão interna, cara, alguma coisa interna que não apareceu. E... Ele morreu num outro dia, cara. Isso era de noite, eu cheguei de noite, aparentemente ele tava bem, veio me receber e tudo, tava normal o cachorro, tava normal, cara, sem brincadeira. Só o Drogo que tava muito feio, muito acabado. Ele tava normal. É... Porque o bicho era um... Um bairro de um garanho, assim, o bicho era briguento mesmo, cara, era cão de briga mesmo. Ele era bom pra briga. Já tinha brigado com outros cachorros na rua e coisa, ele escapava às vezes, dava umas tretas aí, e ele botava pra correr todo mundo. Mas eu acho que perfurou alguma coisa interna, não. No outro dia ele tava morto, cara. Deu tempo nem de... de pensar que ele teria alguma coisa que tava mal. Morreu no outro dia. É, morragem, morragem, isso acontece em quem ele combate. Isso acontece. Aí, morragem, que é a gente fala. Aí, meu amigo, aí... Bah, cara, foi uma semana chorando. Uma semana chorando. Ele é meu cachorro mais velho, o meu... Ele é meu filho, né, cara? Ele é meu bebê, eu faço. E... E hoje o Drogo tá aí, né, cara? Hoje o Drogo tá aí, o matador, né? Ela tem uma fortuna pra salvar, mas tá aí. Mas, enfim, foi isso aí, cara. Eu não compartilhei isso, né, porque não é coisa... Não pega bem, né, às vezes as pessoas interpretam mal, né, acham que é o cachorro... Que é o cachorro do mal, ou que é falta de manejo, manejo incorreto. Cara, a gente que mexe com bicho tá afadado a isso, cara. Sim. Essas coisas. Sim, isso é super comum. Ano passado também, uns amigos meus também tiveram o mesmo problema. Eles saíram pra trabalhar, quando voltaram, duas cadelas tinham escapado lá. Uma escapou, eu fui lá brigar com a outra no caninho da outra. Aquela sangueira. E isso é normal. Isso é normal. Quem tá assistindo... Bom, como nós estamos num núcleo de cães funcionais, o pessoal tá acostumado. É, tem que ter. Se tiver alguém fora da bola, ele também se assusta. A Mel e a Maia mesmo, que são irmã ali, cara, elas são Caim e Abel, a gente brinca aqui em casa e fala, né, porque é um ódio mortal de uma tem pela outra, cara. É, briga direto, cara, direto. Esses tempos também, cheguei em casa, tava as duas, cara, uma, literalmente assim, uma deitada e do lado da outra. Eu achei que tinham morrido, cara, de exaustão, cara. Elas brigaram tanto que... Só que essa cadela é parruda, né, cara? É difícil de acontecer alguma coisa muito séria, assim, né? Um dos machos foi excepcional, né? Porque briga de macho, realmente, é muito feio, dois são muito potentes. As fêmeas são potentes, mas não é tanto quanto o macho, né? A questão de poder, de mordida, de peso, de tudo, né? Mas, cara, elas estavam exaustas, cara, uma do lado da outra, deitada, exaustas. Aí eu peguei uma, puxei uma, guardei no outro canil, tive que levar no colo, porque não levantava a cadela. Exaustas mesmo, cara. Cara, não deu meia hora que elas recuperaram a força, já estavam querendo uma morder e outra na tela de novo, cara, se pegar no colo. É que a delas dominantes, né, cara? Cachorro dominante é isso, não adianta. Enquanto um não morrer, eles não param, cara. Cachorro dominante não tem essa. Ah, um vai baixar pro outro. Não baixa, cara. Se é dois cachorros dominantes, bicho, não adianta. Não adianta. Sim. Lucas, eu vou começar as perguntas aqui que a galera mandou. Mas, antes, ó, pessoal, deixa eu só dar um recado pra vocês. Lembrando, que é a nossa live e o oferecimento dos nossos patrocinadores. Nós contamos com o patrocínio do Canil Border Patrol, com o patrocínio do Canil Breginho e com o patrocínio da Dog Protein. Peço a todos vocês que sigam nossos patrocinadores, entrem lá nas redes sociais deles, comentem, curtem, compartilhem, que é importante a gente dar esse retorno de engajamento pra eles também. Ó, a primeira pergunta que tu já respondeu. se tu tem... Não, tu tem cria todo ano e aí eu falo e tu já respondeu. Tu tem cria o ano inteiro? Tenho duas vezes por ano até três no máximo, porque são três cadelas, né? Então, no máximo, uma cria de cada cadela por ano. Mas a média é duas. Duas crias por ano. A história da raça, qual o teu foco? Tu já encontrou algum cão? O César. Quais as linhagens do teu canil? Então, eu já comentei também, falei de um por um, o César, a principal é Deldilion e Rotor. O Drogo é Manimos e Sandokan. E as minhas cadelas, a Maia e a Mel, é bem misturada assim, tá? Não tem mais de uma linha de sangue. Não dá pra dizer assim, ah, essa linha. Não, tem mais de uma misturada. mas a que mais se aparece na linha delas é Delcita. Delcita. Inclusive, tem até na linhagem da minha escadela, tem um canil da Polícia Militar do Goiás. Massa. Dá um bom, bom coisa. E a Megan, ela tem a principal linhagem. Homem, fugiu, me deu um branco, cara. Uma é a do Romão, incrível que pareça, do Romão de Itália. Quem conhece canicorso vai querer me malhar o pau aqui por causa do Romão, porque o Romão tem uma fama muito ruim aí no meio do canicorso, infelizmente, mas ele é um dos pioneiros também no Brasil, um dos caras mais antigos na criação. E ele tem cães bons, tá? Tem cães bons. Não é... Apesar de ele ter uma fama meio complicada, mas ele tem cães muito bons, sim. E... E a outra, eu vou ficar devendo pra vocês, cara. Eu esqueci. Eu, Panone, sou terrível, gente. Terrível. Ah, eu te entendo. Tu acredita em guarda natural? Cara, pra mim, guarda natural é o instinto que o cachorro tem de defesa, de proteger o recurso dele, ou seja, o território. É aquele cachorro que ele apresenta sinais, tipo, de ir lá no portão, latir, de mostrar, não, eu tô aqui, esse lugar é meu, tu não entra aqui. Pra mim, isso é guarda natural. É esse instinto natural do cachorro de defender o território dele. Agora, que o cachorro vai morder, que o cachorro vai ir pro pau, que vai realmente proteger, não existe. Aí é treinamento. Aqui, ó. você é a favor de misturar raças temperamentais e dominantes? Exemplo, pitbull e canicoso. Olha, gente, tudo vai do propósito da pessoa, tá ligado? Eu não sou a favor, assim, no sentido de criação pra comércio. Aí eu sou contra, porque essas misturas podem ser perigosas. se você não sabe muito bem o que você tá fazendo, você pode criar um bicho muito perigoso. Então, eu não sou a favor de criação pra comercialização, mas pra projetos pessoais de uma comunidade, alguma coisa assim, eu acho massa. Tipo, pô, pra um cachorro de caça, mano, você misturar um canicorso com um pitbull, cara, sei lá, você pode dar um puta pra um canicorso com um dovo argentino. Vai depender muito do teu projeto, entendeu? Tem o teu nome aí do teu canil, né? Projeto Bandog, entendeu? É um projeto. Aí eu acho legal. Agora, assim, não, vamos fazer pra comercialização, daí eu já não, eu acho complicado, gente, acho complicado, porque já é difícil você ter um 100% de controle com uma raça pura. O que dirá misturando raças, né? De você saber o que pode vir, né? Acho que eu respondi a pergunta, né? Não sei se é bem isso que a pessoa queria saber, né, mais? Acredito que sim. Caça, outros cães, esse do filhote. Aqui, ó. Onde fica localizado o teu canil? Acho que tu falou, você não estaria aqui, né? Isso, nós estamos localizados no município de Biguassu, que pertence a Grande Florianópolis, né? A gente fala que aqui as cidades que são praticamente interligadas com Floripa, a gente fala que pertence à Grande Florianópolis, né? É um município à parte, mas pertence à Grande Florianópolis. É um rolinho que tem aqui. Mas é isso aí, é Floripa. Outros cães, temperamento. Tu prefere mordida cheia e estável ou natural? Cheia e estável. Cara, é uma mordida linda. Assim, ó. Uma coisa que a gente tem que frisar sobre cães de defesa, gente, cães de território, cães de guarda, territorial, como eles são cães que o estilo deles é repelir o invasor, repelir o inimigo, a tendência deles é essa mordida picada, que tu falou que é mordida natural? Natural. É, natural. Seria isso aí, aquela mordida que ele vai morder, dar uma chacoalhada e luspir. Que é pra assustar a pessoa e pro cara fugir. É assim que eles funcionam. E funciona. Não vou dizer que não funciona. Pô, a mordida de um canicor, só onde pegar, meu amigo, é... Vai dar um estrago bom. Mas, cara, eu... A mordida é eficiente, é mordida cheia, cara. Cheia e que segura. Cara, essa mordida é o santo grau da mordida. Pra mim, essa é a mordida ideal. Por isso que eu treino meus cães, né? Pra morder assim. Aqui, essa aqui a gente não falou. Essa aqui eu achei legal, ó. Tu treina baseado no real ou no sport? Real. É... Pra dar uma... Ó, tô fazendo o que tu me pediu, Gaúcho. Pra desenvolver. Não vou responder direto o óbvio, né? É... Cara, é o real, porque... É cão de guarda territorial é pro real, gente. É tipo assim... É pra isso, é pra situações reais. Se um cara pular aqui, né? Ele tem que morder, ele tem que pegar. Então, é realidade. O cara vai usar a arma, o cara vai usar o recurso que ele tiver pra se defender. Então, a gente treina o cachorro com esse objetivo. Mas, muito do que a gente tem no real, cara, a gente pode pegar do esporte, cara. Tem muita coisa muito boa do esporte. Mordida cheia, por exemplo, vem do esporte, cara. Isso aí. Então, a gente dá... Unir os dois eu acho muito interessante, tá? A proposta de unir os dois. Eu acho assim que, dependendo do seu objetivo, do seu propósito e do que você quer do seu cachorro, é muito legal você unir os dois. Eu acho que, tanto o esporte quanto o real, combina, podem se agregar muito um ao outro. Certo. Lucas, das perguntas, a gente respondeu todas, Durante o bate-papo, muita coisa já foi sendo respondida. Elas geralmente giram em torno dos mesmos temas, que é a questão do foco da criação, se convive, temperamento, como é a raça. Aí, eu te pergunto, tem algum tema, algum assunto que a gente deveria ter falado e que, por alguma razão, a gente não falou e tu gostaria de ressaltar? Ou, tu quer deixar alguma consideração, alguma coisa assim, para a galera? Cara, não é que eu gostaria de falar, mas são temas que, talvez, a gente possa ressaltar. É a questão, assim, de competitividade que existe no meio que a gente vive, né, Gaúcho? Tanto de adestradores como de criadores, é um meio muito nojento, vou ser bem sincero, assim, são, é cobra querendo comer cobra, é um achando que é melhor que o outro, é uma competitividade gigante que existe, tá? Dentro da minha raça, cara, eu faço um trabalho muito individual, porque, não porque eu quis, porque eu me isolei. Eu me isolei, tô fazendo meu trabalho individual, porque os outros criadores da minha raça, cara, é uma patotinha, é um favoritismo, é uma bajulação, se acham um melhor que o outro, cara, eles se uniram, recentemente, fizeram esse grupo, e estão fazendo essas especializadas, e um apoiando o outro, e não sei o quê, mas, cara, eu tô no grupo também, né, sempre que vai surgir uma conversa que eles estão, parece que é bonitinho, que estão em união, e não sei o quê, cara, é um querendo, eles pegam brechas pra poder falar de si, e do seu cachorro, ah, porque a nossa especializada foi maravilhosa, que a gente pode agregar muito, né, inclusive a gente vê muito bons cães, como o do fulano, como o próprio aqui do nosso canil, que foi campeão tantas vezes, campeão disso, 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 daquilo, tipo, aproveita brechas pra falar de si, ou seja, querendo mostrar que ele é o melhor dentre os outros, sabe, é uma falsa humildade, e eu, cara, eu acho isso muito feio, muito feio, e outra coisa, a falta de apoio também, quando eu comecei, cara, na criação, bicho, eu fui atrás de tudo que é criador, cara, eu mandei mensagem pra todo mundo, tentei ligar, teve criador que falou na minha cara, assim, cara, esquece, mano, você não, eu não vou te entender, teve criador que não te deu nem o trabalho também de me responder, teve criador que falou que não ia vender pra mim, que não, não, você não é o tipo de cliente que eu quero, cara, imagine, mano, e criadores muito grandes, tá, criadores muito grandes, então, quando eu fui começar, mano, quando eu comecei, eu tive que ir praticamente sozinho, tá, lógico, eu tô generalizando, tem gente que é incrível dentro da raça, dentro do mundo dos adestradores, sempre vai ter, né, os indivíduos, né, igual dentro da raça, tem na raça humana também, tem gente incrível dentro da raça que é de forço que me apoiou muito, me ajudou muito, tem gente que me ajuda até hoje, então, assim, eu devo muito a essas pessoas dentro da raça que é de forço, mas, assim, falando da grande maioria dos que são os grandes nomes hoje da raça, cara, eu acho, eu acho muito feio, sabe, eu acho muito feio e por isso que hoje eu passo meu trabalho muito individual, então, essa é uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é, que, nesse nosso meio, sabe, desse nosso meio que é complicado, eles falam de união, mas é tudo para poder, no fim das contas, competição, não é união, é competição, é criar mais oportunidades de mostrar quem é o melhor, então, eu não gosto muito disso, sabe, e é muito diferente, por exemplo, no real, quando a gente vai num seminário, cara, esses treinões, esses seminários que você mistura um monte de raça, cara, tem os torneios, tipo, competição no real bike, por exemplo, é uma competição, uma competição, só que, cara, eu acho legal, assim, mano, está pelo esporte ali mesmo, está pela, não está para querer mostrar quem é o melhor, está ali pelo, para ver, para botar o cachorro no limite, para fazer uma coisa que acontecem, entendeu? Então, assim, é uma coisa complicada da criação, é isso aí, é complicado isso aí. E, cara, vou te ser bem honesto, Lucas, isso não é um exclusivo do Canicouves, eu estou em um grupo, em todos, em todas as raças, eu estou em um grupo de criadores lá, por causa da lei de São Paulo, e lá a gente tem essa conversa, eu converso muito com o pessoal lá, porque eu tive o privilégio, né, graças a Deus, de entender uma das maiores lições, que foi assim, um divisor de águas na minha vida profissional, que é, não existe concorrente, não existe concorrente, tu é teu único concorrente, e eu sempre dou esse exemplo, eu nunca vi um vídeo da Ferrari falando mal da BMW, a BMW falando mal do Porsche, o Porsche reclamando da Mercedes, que a Mercedes tem um carro assim, assim, assado, então assim, galera, se preocupem, e como o Lucas falou hoje, aproveito para deixar o recado para os criadores que possam estar assistindo essa live, hoje nós temos o maior canhão de comunicação que nós poderíamos ter, que é a internet, o livre acesso a centenas de redes sociais, quem é mais antigo, eu até quero, lembra que eu te falei que eu tenho muitas ideias, eu até quero fazer um vídeo sobre isso, as revistas do passado, tu tinha que pagar um fotógrafo profissional para tirar excelentes fotos, design naquela época era uma coisa caríssima para o cara fazer o teu banner para sair na revista, era tudo muito caro, depois tu ainda tinha que comprar uma página, meia página, um quarto de página naquela revista, era muito investimento para tu conseguir mídia, hoje, basta que tu seja bom, se tu realmente é bom no que tu faz, se tu sabe explorar a rede social, e se tu está nesse exato momento pensando assim, ah, mas eu não entendo, ah, porque eu não sei fazer, ah, porque eu sou velho, cara, miar não resolve, quem, os grandes alcançam o topo porque quando eles acham um problema eles vão atrás da solução, e a solução nunca foi miar, quando eu montei aqui o projeto Bandog, eu não sabia nem como é que usava o Instagram, eu tive que montar um Instagram para mim, para que eu entendesse como funcionava o Instagram, o pessoal, eu fazia uns vídeos horrorosos, e eu inclusive deixei, se alguém entrar no meu feed lá e for lá embaixo no comecinho, vai ver, tem uns vídeos horrorosos, porque eu deixei justamente para que fosse sendo apresentado a escala, a evolução, e eu ainda sou péssimo, acabei de relatar aqui na live, então eu tenho coisas a solucionar, mas eu não fico miando, entendeu? Então se tu hoje é um criador e tem acesso a rede social, cara, só faz o teu muito bem feito que tu vai achar o teu público, porque quando tu começa nessa guerrilha de vaidade, de ficar xingando o outro, para daí tu achar que tu é melhor, tem um ditado muito, muito, muito certeiro que fala, quando Pedro fala do João, eu sei muito mais de Pedro do que de João, então quando, criadores, porque quando eu fui comprar meus cães e isso sempre foi assim, quando tu liga para um criador e fala, oi, tudo bom, tenho interesse na tua raça, e o cara já começa, não, tu tem que comprar aqui comigo, porque meu cachorro é o melhor, porque inclusive tem um cara aí, sabe o que é? ele é um vagabundo, é um vigarista, sabe o fulano do canil, esse canil só tem porcaria, não, eu nem quero falar nada, mas tem um canil aí que uma vez fez tal coisa, tal coisa, quando o cara começa assim, eu já não compro mais o cachorro dele, eu não compro o cachorro dele, porque em momento algum ele me falou que tinha de bom no canil dele, ele só falou que tinha de ruim no dos outros, sabe, então aprendam isso pessoal, e vou deixar uma dica de ouro, mais uma maravilhosa lição da minha vida, entre lá no YouTube e digite assim ó, como vender a minha caneta, tem um shortzinho, bem curtinho lá, do Lobo de Wall Street, se vocês entenderem aquele vídeo, eu levei dois anos para entender aquele vídeo, ele tem 59 segundos, mas quando vocês entenderem aquele vídeo, vocês vão aprender a vender o conteúdo de vocês, a vender a criação de vocês, e o mais importante, vocês vão entender que concorrência não existe. Bom, Guizada, mais alguma consideração, Lucas, senão a live fica por aqui. Ah, cara, só falando mais um pouco disso aí, é real, é real, inclusive muitos dos clientes que eu tenho hoje, graças a Deus eu tenho clientes maravilhosos, muitos viraram até meus amigos, e muitos deles que me procuraram, foi por causa de queixa de outros criadores, sabe, às vezes mal atendimento, de sentir certo narcisismo, arrogância de outros criadores, sabe, e eu me esforço muito, não estou falando que eu sou diferente, mas assim, cara, eu tento ao máximo dar o meu melhor e atender com exclusividade cada cliente, sabe, ver como um único, porque eu não estou vendendo um produto, cara, eu estou botando uma vida preciosa na mão de alguém, então assim, mano, eu quero poder mostrar o melhor que tem por trás disso, né, e eu vejo muito assim, cara, eu passei por isso, né, quando eu fui tentar, tentar não, quando eu comecei a minha criação, eu fui um cliente e eu vi, senti na pele o que que passam por aí, né, cara, então, hoje, eu faço isso, cara, eu tenho, graças a Deus, eu tenho meus clientes, tenho meu público e que gostam de mim, que eu nem sei como, mas gostam de mim, cara, eu acho incrível, eu agradeço muito, cara, eu agradeço muito, às vezes eu faço até uns stories agradecendo, Gaúcho, eu recebia mensagem, cara, de madrugada, cara, às vezes era, tipo, meia-noite, eu tava numa sexta-feira, que nem hoje, gente que eu nunca vi na vida, cara, nem sei quem que é, me mandando no meu WhatsApp, no meu WhatsApp, não sei como é que a pessoa conseguiu meu WhatsApp, me elogiando, cara, elogiando meu trabalho, minha criação, me motivando pra me continuar, que eu tô no caminho certo, sabe, volte e meia, cara, volte e meia eu recebo, então sim, é isso que motiva a gente continuar trilhando o caminho e ver que a gente tá trilhando de forma correta, né, e aí voltando pro outro assunto de falar mal dos outros, por exemplo, cara, eu passei por isso agora esses tempos, tava comentando contigo, né, Gaúcho, vou até falar pro pessoal aqui, ó, eu fui crucificado nesse grupo de canicorso do Brasil aí. Só, Lucas, cuidado, porque eu não quero gerar direito de resposta a ninguém, as lives aqui são só vitrido, cuidado com o que tu vai dizer. Não, eu não vou citar nomes, não vou citar nada, eu só vou falar a real, eu falei uma verdade, e a verdade muitas vezes dói, cutuquei uma ferida, como tu falou o negócio, cutuquei um respeito, no seminário do Gilson Alves, numa pergunta que eu fiz, que é uma, não falei nada de mentira ali, falei uma verdade, só que me interpretaram, quer dizer, as pessoas não é que me interpretaram mal, né, interpretaram como quiseram pra usar pra si, né, pra poder arrumar motivos aí pra tentar derrubar, cara, foram 72 horas de ir crucificando num grupo lá, cara, falando um monte de mim, que eu mentirei, não sei o que, que eu não sabia de nada, não sei o que, foram lá no meu Instagram, cara, pegaram meus posts, cara, e começaram a comentar um monte de merda nos meus posts, mano, falando mal de coisa de mim, falando mal dos meus cachorros, e uma coisa arada, cara, eu até apaguei os comentários, porque não era coisa que edificava, a vontade era de responder, né, mas assim, quando você responde, você se coloca na mesma altura da pessoa, né, então assim, eu não ia gastar saliva com quem não merece, né, eu só ia perder meu tempo, então eu só fui lá e paguei, porque não era relevante estar aquilo aí, mas assim, gente, é impressionante, cara, impressionante, impressionante, é uma coisa assim que, e eu nunca falei mal de ninguém, então é uma coisa que é de prova, cara, pode, quem me conhece, quem me segue, todo mundo, eu nunca gastei saliva pra falar mal de outro criador, pra falar mal de coisa, mas foram lá me pegar, me colocaram num grupo, porque eu falei uma verdade, me exporam num grupo, e, olha lá, não toco, mas não é, galera, estamos aí, estamos de boa, internet é isso, meu jovem, internet é isso, mas, gurizada, primeiramente, né, deixo sempre aqui, esse recadinho, unamonos, unamonos, todos, vocês podem ter indiferenças, mas lembre-se, já existe uma lei, em Santa Catarina, que proíbe, a raça pitbull, agora em São Paulo, existe uma lei, que obriga, todos os cães de raça, a serem castrados, então, ou vocês começam a se unir, quando eu falo unir, não é que tem que gostar do Lucas, do Pedro, do Joãozinho, mas, por exemplo, e eu ressalto muito isso, quando tem um conteúdo, a favor da criação, um conteúdo, pedindo para vocês apoiarem uma lei, a favor da criação, ou então, para inibir uma lei contra a criação, esse tipo de conteúdo, nós precisamos compartilhar, então, se eu fiz um compartilhamento, o Lucas fez um compartilhamento, se tu é um arco inimigo do Lucas, compartilhe o conteúdo, porque tu não está compartilhando o conteúdo do Lucas, tu está compartilhando o conteúdo pró uma causa, que é a criação de cães, eu estou nesse grupo dos criadores lá do Brasil todo, principalmente de São Paulo, e tomem cuidado, gente, do ponto de vista político, não é brincadeira, tem muita gente que ainda não entendeu, e diz, não, nossa, imagina que exagero, isso é coisa de gente louca, as leis já existem, e elas vão cada vez mais aumentar, porque nós não nos unimos, então, tomem muito cuidado, porque a tua criação aí, logo, logo, deixa de existir, se tu não acordar para a vida. Bom, gurizada, a live de hoje é isso, esses foram os recados, Lucas, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter batido esse papo aqui conosco, ter trazido um pouquinho da tua criação, a todos vocês que assistiram a live até aqui, meu, muito obrigado, espero encontrar vocês na próxima, para quem não conhecia o nosso canal, ou o nosso conteúdo, dá uma olhadinha no resto dos vídeos, se inscreve no canal, que vai vir muita coisa boa, e dá uma olhadinha lá nas playlists das lives, que como eu falei para vocês, tem muita, muita gente espetacular, que já passou por aqui, então, meu, muito obrigado, boa noite, e até a próxima.